Bom, então vamos fazer o primeiro exemplo aqui, né, agora ao invés de usar a linha de comando, a gente já vai usar o Eclipse, que o nosso exemplo vai envolver mais de uma classe, tá? Então, para criar um projeto aqui no Eclipse, eu venho aqui, é, arquivo, novo, né, eu vou escolher aqui, projeto Java, o meu não está mostrando, porque ele está na perspectiva Java, então eu vou vir aqui, ó, onde que eu mudo isso aqui, ó, abrir perspectiva Java, pronto, vou fechar essas coisas aqui para preparar o ambiente, então eu vou vir aqui, novo, Java Project, então nesse primeiro exemplo, a ideia é a gente fazer aquele exemplo que foi visto na aula lá do carro, ou a gente criar instância, né, exercitar todas aquelas questões que a gente viu lá, então eu vou colocar aqui, carros, finalizar, certo, então aqui dentro do projeto ele tem essa pasta Source, que é a pasta onde eu vou estar colocando, é, a minhas classes, né, tá, então eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe, certo, vou chamar a classe de carro e vou colocar aqui, ó, package, né, a gente viu a questão dos pacotes, então eu vou colocar, vou colocar aqui, ó, org.cursojava, certo, então, ó, ele criou aqui esse pacote e colocou a classe carro aqui dentro, certo, certo, se eu vier aqui no Finder, né, deixa eu achar aqui o diretório, é, e vier aqui em carros, tá vendo, ó, é, dentro do Source ele criou um diretório para cada, é, 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 para cada camada ali do pacote, né, então é org.cursojava, e aí ele, é possível ver que ele, é, é, criou aqui o pacote org dentro do pacote cursojava e só então colocou a classe carro, tá, então é para ver como que o Eclipse cria aí essa estrutura, tá, é, por exemplo, ó, se aqui eu vier e tirar aqui o cursojava e salvar, ó, ele vai reclamar, tá vendo, ó, que o pacote não, não bate com o diretório que a classe tá, tá, então essas duas coisas tem que casar, né, a primeira coisa, o, o pacote ele tem que casar com o diretório e o nome da classe tem que casar com o nome do arquivo, certo, então eu vou salvar aqui agora, ó, ou ele vai, vai sair o erro, tá, então, ó, eu vou criar agora aqui aqueles dois atributos, né, que a gente criou, private, é, int, speed, né, que seria a velocidade, e private, int, engine power, certo, vou criar então aqui o, o construtor da classe carro, né, lembrando que, é, eu coloco aqui public, né, para outras pessoas poderem acessar, ele tem o mesmo nome da classe, então é carro, certo, e aqui eu vou passar como parâmetro o power, né, é uma mistura de inglês com português aqui que é uma maravilha, mas, né, quem trabalha com computação sabe que acaba sendo assim mesmo, né, só o get, né, já fica meio estranho misturar com alguma coisa, né, né, certo, engine, speed, né, então, a velocidade aqui ele começa com zero. Bom, agora eu vou fazer o método frear e acelerar, certo, então, vamos lá, public, acelerar, é, eu tenho que colocar void aqui, que seria o retorno, né, então, vai ser speed mais igual, o mais igual, lembrando, eu estou incrementando naquele valor, né, seria a mesma coisa de fazer speed é igual a speed mais aquilo, né, é o mais igual, tá, que eu vou colocar a engine power, certo, e o frear, eu vou fazer o seguinte, ó, igual eu fiz lá na transferência, frear, eu vou colocar aqui a speed dividido por 2, Se eu falar assim, é, mas nunca vai chegar no zero, é, dependendo aqui como é inteiro, né, vai chegar um momento que ele vai arredondar, né, e vai ser zero, certo, então, eu vou dividir por 2. E, por fim, eu vou criar um método aqui que me permite recuperar a velocidade, né, get velocidade, os métodos eu vou fazer em português, return speed, certo, observa que aqui o método tem um retorno do tipo inteiro, né, diferente dos outros dois que eram do tipo void, ok? Então, já vem aqui, vou salvar, né, então eu tenho aqui a minha classe, agora como que eu uso isso aqui, né, Então, eu vou criar aqui, new class, certo, vou chamar de classe principal, tá, e vou marcar aqui para ele criar o método main, certo, então ele já vai vir, ó, bonitinho aqui para mim, eu não gosto desse negócio aqui, certo, Então, ele vai vir direitinho aqui para mim com o método main, tá, então, o método, as classes que tem o método main são as classes principais, né, de um projeto, tá, então, quando eu for executar um projeto, ele vai procurar quais as classes tem esse método main, esse método principal, tá, então, por exemplo, se eu vier aqui na classe carro e tentar executar, ó, ele não me dá a opção, certo, se eu vier na classe principal, que tem o método main e tiver vindo executar, ó, ele tem essa opção Java application, tá, então, ó, vamos criar aqui um carro, C é igual a new carro, e vou colocar 10 aqui na potência do motor, Certo? Então, eu vou vir aqui, se eu quero que ele aumente a velocidade, eu tenho que chamar acelerar, Certo? Então, eu vou chamar aqui acelerar 3 vezes, Certo? E depois eu vou chamar frear uma vez, Então, ó, cada vez que ele acelera, ele soma 10, né, Então, no primeiro acelerar ele vai pra 10, o segundo vai pra 20, no terceiro 30, e depois ele divide por 2, quando eu chamo frear, então, é pra velocidade do carro estar 15 aqui, Certo? Então, ó, um macete aqui, ó, você escreve SysAlt, Ctrl, o outro espaço, ele já coloca aqui pra você, tá? Então, SysAlt, C, ponto, get velocidade, né, vou até colocar aqui, ó, pra ficar bonitinho, vou colocar, a velocidade do carro é tal. Certo? Então, vou salvar aqui, é, vou rodar, e ele imprime aqui embaixo, tá vendo, ó, a execução que a velocidade do carro é 15. Certo? Bom, uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, é, caso eu tenha outro carro, certo? Então, esse C aqui, ó, eu vou utilizar um recurso aqui do Eclipse, que é o Rename, ó, eu vou refatorar, Rename, C1, né, note que ele já mudou todas as utilizações aí, do, é, do C, certo? Então, ó, se eu criar aqui um outro carro, ó, carro C2, é igual a new carro, é, vou colocar aqui 7, ok? E aí, vou chamar aqui, ó, no meio aqui, ó, C2.acelerar, C2.acelerar, e, tá bom. O outro só acelerou. Então, ó, vou imprimir aqui de novo, só que ao invés de colocar aqui, ó, do carro 1, é tanto, e do carro 2, tem que lembrar de mudar aqui, ó, pra C2, ó, certo? Então, o segundo carro, ele tá, acelerando duas vezes, é pra que a velocidade seja, 14, tá? Certo? Então, ó, o que eu queria mostrar com isso daqui? No caso, eu criei duas instâncias da mesma classe, o que que significa? Que essas variáveis aqui, ó, elas vão existir para cada instância da classe carro. É como se cada um tivesse as suas variáveis ali separadas, tá? Então, se eu tô alterando a velocidade do C1, isso não vai afetar a velocidade do C2. E se eu tô alterando o C2, isso também não vai afetar o C1, né? A partir do momento que eu crio aqui, ó, o carro 1 com aquela variável engine power 10, né? Então, vai ser 10 para todas as chamadas de C1, né? E se eu tô criando o C2 com a engine power 7, vai ser 7 para todas as chamadas do C2. Ele não mistura um objeto com o outro. Então, é como se cada vez que eu criasse um objeto, ele criasse ali todas aquelas variáveis e aquilo ficasse preso dentro daquele objeto. A palavra que a gente usa é encapsulado dentro desse objeto.